Olá, o meu nome é Gabriela Falcão e você está no Balbuja na Estante. Hoje eu vou falar sobre o romance de estreia de Tatiana Salem-Levy, A Chave de Casa, e com esse livro ela ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura de 2008, na categoria de Melhor Livro de Autor Estreante, e também foi finalista do Prêmio Jabuti do mesmo ano. Antes de falar sobre a história do livro, eu gostaria de contar a história do título. A Chave de Casa nos remete à época da Inquisição, quando os judeus foram expulsos da Península Ibérica e acabaram indo para o norte da África, para a Turquia, uma parte foi para a Holanda, e nisso eles levavam as chaves de suas casas na expectativa de um dia poder retornar a elas. E aí essa chave ia passando de geração em geração, e nessa passagem acabou chegando até Tatiana, que ouviu essa história quando era criança, e mexendo ali nas suas heranças turcas e judias, acabou fazendo esse livro. E a partir daí, a gente pode falar da primeira característica do livro, que ele é uma autoficção. E autoficção é justamente essa junção desses dois termos. Não chega a ser nenhuma autobiografia, porque não tem esse compromisso com a verdade dos fatos, e não chega a ser nenhuma ficção totalmente dita, porque não é totalmente inventado, tem aspectos pessoais da vida da pessoa ali. E aí, nessa autoficção, que eu acho um gênero muito interessante, não é à toa que eu conheci esse livro numa oficina de autoficção, Tatiana partiu de elementos autobiográficos, acabou ficcionalizando, e escreveu esse livro. Numa entrevista que ela deu para o Canal Futura, ela falou que o livro era para ser um romance histórico, com uma narrativa feita na terceira pessoa. Só que aí, no processo de escrita, a autora começou a perceber que ela gostaria de trabalhar com a memória. E a memória tem essa narrativa fragmentada, no linear, é um elemento que trabalha com a dúvida, com a incerteza. Ela queria provocar esses espaços em branco, para que o leitor pudesse preencher, e não que fosse aquela coisa toda compactada, já dita. Então, ela quis trabalhar também com essa narradora tendenciosa, e de quem a gente precisa duvidar em diversos momentos da narrativa, porque ela chega a mentir, às vezes. E ela queria trabalhar com esse lugar da falha, e esse lugar está justamente na primeira pessoa, e numa narrativa polifônica. Foi. Foi, Brasil. Foi. E a partir daí, o livro mudou radicalmente, né? Mas tá, do que se trata, então, a história do livro? E aí, eu tenho aqui essa edição, que, inclusive, eu descobri que não é a mais, enfim, recorrente, tem uma outra capa. Mas a edição que eu tenho aqui, ela é de bolso, está meio acabadinha, porque eu joguei água nela sem querer. E aqui diz, A personagem narradora, neta de judeu turcos, recebeu do avô a chave da antiga casa da família, que foi deixada para trás em Esmirna, Turquia. A busca pelas raízes e pela herança familiar se desenrola no limiar entre realidade e ficção. O intenso fluxo de memórias é condensado em uma narrativa composta por diversas vozes que se complementam. Então, aqui a gente ouve a história do avô, que ele sai da Turquia e vem para o Brasil em busca de uma vida melhor, no Rio de Janeiro. A gente ouve a história dos pais dela, principalmente ali no período da ditadura militar, que eles acabam sofrendo muito e vão se exilar em Portugal. A gente ouve a história do relacionamento dela com o cara, e é um relacionamento que começa muito intenso e depois vai ficando cada vez mais violento. A gente ouve a relação dela com a mãe, porque, enfim, isso não é spoiler, a gente vê isso nas primeiras páginas do livro. A mãe dela morre e ela começa a lidar com esse sofrimento, com essa dor, e a gente vai acompanhando a forma dela de lidar com isso. E a gente ouve também essa história, que é a parte central do livro, que é a saga da protagonista nessa viagem que ela conta, que ela faz para a Turquia e para Portugal depois. Mas não é só isso, né? Porque essa viagem, na verdade, é uma metáfora de uma busca de uma identidade, né? Porque o que é ser uma brasileira contemporânea oriunda de uma família judia e turca? Como construir uma individualidade com esse passado familiar tão presente? Como construir também uma identidade com essas heranças familiares tão marcadas por migrações e por dores e por sofrimentos? E aí uma coisa que o livro traz é justamente que será que a história... É um questionamento, né? Tipo, será que uma história de uma pessoa pertence somente a ela? Ou, na verdade, é uma junção de muitas vozes, né? E aí, esse eu acho que é o tema central do livro. E aí eu vou ler alguns trechinhos aqui para mostrar um pouco isso, né? São trechos logo das primeiras páginas. Não tem nenhum spoiler aqui. E aí tem outros trechos aqui também que mostram muito isso. Para escrever essa história, tenho de sair de onde estou. Fazer uma longa viagem por lugares que não conheço, terras onde nunca pisei. Uma viagem de volta, ainda que eu não tenha saído de lugar algum. Mas ando em busca de um sentido, um nome, um corpo. E por isso farei essa viagem de volta. Para ver se não os esqueci perdidos por aí, em algum lugar. E aí deu para sentir um pouquinho aqui nesses trechos como a escrita de Tatiana é muito intensa. É marcada por uma força. É um livro, assim, que te desestabiliza. Eu me senti, assim, devorada por esse livro, por essa escrita dela. E nessa mesma entrevista que eu falei antes, ela também fala que ela não escreve com a cabeça. Ela escreve com o corpo. E aí ela sente muito cada personagem, cada dor, cada cena. E que teve até um livro depois desse que ela acabou criando alguns cabelos brancos do tanto que ela sofreu junto com o personagem. Uma coisa que eu senti aqui com esse livro é que, na verdade, não é uma história só de exploração, no sentido de ir numa viagem, buscar uma identidade ou também de cavar um pouco nessas tradições familiares. Eu senti que é uma exploração também no sentido de buscar esses sentimentos. E aí, enfim, ela alcança essa intensidade. É um livro que brinca muito com os sentimentos do leitor. Numa cena, a gente está numa cena de luto, de tristeza. E aí, em outra, ela vai justamente para um sentimento de raiva. E aí, depois, ela vai para uma angústia. E depois, ela vai para uma paixão. E depois, ela descreve uma cena de sexo. Tipo, tudo um atrás do outro e tudo com muita intensidade. Inclusive, uma coisa que eu gostei muito desse livro é como ela descreve as cenas de sexo. Que, na verdade, são muito reais. Eu sinto... Tem alguns livros que eu leio que, quando chegam nessas cenas, Fica uma coisa muito esquisita, né? Ou então, vai para um clichê e fica... Não fica legal. É muito difícil escrever uma cena de sexo. E eu acho que ela conseguiu, assim, perfeitamente. E aí, ela joga com essas emoções do leitor, né? E ela consegue ir de uma emoção muito diferente para a outra. Eu gostei muito como ela fez isso. É de uma intensidade muito grande. E aí, demonstra que ela tem um domínio não só da palavra, mas também dessas emoções. E eu li muitas resenhas sobre o livro que falava justamente desse domínio dela pela palavra, né? Mas, assim, o que mais me marcou foi justamente esse domínio do sentimento. E dela conseguir ir para emoções muito diferentes tão rápido, assim. E aí, o último comentário que eu gostaria de fazer sobre esse livro é que, quando ela conta essa relação com a mãe, tem muitos diálogos dela com a mãe. E quando a mãe responde, ela responde em colchetes. E aí, fica uma coisa muito doida, assim, porque você fica pensando, tá, mas esse diálogo acontece conscientemente na cabeça dela? Ela mesma vai respondendo, pensando no que a mãe viva poderia ter respondido? É um diálogo, na verdade, inconsciente, talvez? Ou então, é um diálogo com esse espírito da mãe que ela conversa? Então, eu gostei muito dessa estratégia dela, de colocar a mãe respondendo. E é uma mãe que questiona, inclusive, a própria narrativa. Porque, por exemplo, tem uma página que a protagonista está falando que ela nasceu no exílio e que ela nasceu de um sofrimento, de muita dor, que a vida dela foi marcada por essa dor no nascimento. E aí, na página seguinte, tem a mãe respondendo, né, dentro dos colchetes, falando assim, não, minha filha, o exílio foi um momento muito alegre para a gente. A gente trabalhou, a gente conheceu pessoas, a gente viajou. Você nasceu de um parto natural, sem dor. Foi tudo muito bom, porque você continua insistindo nessa narrativa da dor. Então, ela está ali também questionando essa voz narrativa. E eu achei isso muito bom também, né, trazer essa visão não só de uma narrativa única, né, de uma história única, mas essas pessoas que ficam se questionando, né, porque a memória é esse lugar da falha. É isso, galera! Essa foi a resenha do livro de Tatiana Salenlevy. Ela, além de escritora, é também tradutora e doutora em estudos de literatura. Ela tem outros livros publicados, eu ainda não li, mas já ouviu falar muito bem também. Ela continua com essa escrita intensa dela. E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhuma resenha. E um beijo e até a próxima! E um beijo e até a próxima!